E o Comunidade de hoje vai até a Marantina, distrito de Ouro Preto com muita história pra contar. A série de reportagens de lá, que começa agora, é de Fágio Calandrini. A crise de fome na Vila Rica em 1700 fez surgir um charmoso lugar com mais referências portuguesas que você imagina. O exílio seria a quase 30 quilômetros de distância em busca de boa terra pra plantar. A Marantina foi um desses locais que, pela passagem dos bandeirantes, eles construíram residência. Eles procuraram as minas e também as localidades que tinham uma fertilização melhor pra produzir alimentos, pra agricultura e pecuária. Tudo começou por Antônio Alves, fazendeiro português que se instalou por aqui depois da crise. Pela aparência do local com a região de Amarante, em Portugal, os viajantes, principalmente lusitanos, começaram a chamar a região de São Gonçalo do Amarante. Em 1726, a região é elevada à categoria de freguesia de São Gonçalo do Tijuco. Inicia-se em 1943 a produção de café e hortifruti grangeiros pra comercialização. E foi exatamente nessa época que o distrito passou a se chamar Amarantina. E o distrito cresceu em volta de uma capela que, ao longo dos anos, os fiéis a transformariam em uma imponente igreja com duas torres. E há quem diga que ela é réplica da igreja de São Gonçalo do Amarante, lá em Portugal. As semelhanças com a cidade lusitana, de acordo com os visitantes, eram tão claras que o vilarejo recebeu o nome parecido com o local. Dá pra ver que o distrito é bem tranquilo. Seu José se mudou para Amarantina depois de se aposentar. E gosta da ideia de firmar raízes da família do distrito. Perguntar notícia daqui, eu só tenho boa notícia pra dar. Graças a Deus. Por quê? Aqui é ótimo. Tem a casa e as minhas meninas pediam fazer casa aí. Eu gosto muito daqui. Faço bico, né? A boa notícia é que por aqui muita gente se preocupa com a memória do local. A Casa de Pedra foi construída pelos primeiros bandeirantes que passaram por aqui no final do século XVII. A Casa Bandeirista do local foi um produto da expansão bandeirante pela região das Minas Gerais. A Casa de Pedra, ela tem um valor histórico muito grande pras pessoas, principalmente as mais velhas, pela memória viva que eles trazem de ter sido sempre uma casa onde abrigou as pessoas que vinham pra festa. Na verdade, a casa é uma casa setecentista, foi construída pelos bandeirantes no Caminho do Ouro, né? Então, essa casa foi construída com uma origem de arquitetura paulista, que é essa origem da varanda ao centro e os quartos laterais pra hospedaria. Mas depois dessa parte, que quando a casa foi abandonada pelos proprietários, ela passou a servir também pra hospedar mais já os moradores de Amarantino e os visitantes que vinham em ocasião da festa de cavalhar. A casa que abrigou visitantes e ajudou a desenhar a história de Amarantino e de Minas Gerais agora ganha outra utilidade. E é isso que você vê no próximo Comunidade, sexta que vem. E eu te espero lá! Tem um compositor aqui, já falecido, né? O Zico do Baiano, que ele compôs dois hinos pra Amarantino. E... Aí o verso, o refrão do hino fala assim Minha será eternamente amada Minha será, será entre cantos mil A Amarantino é um cantinho do meu país A Amarantino é um pedacinho do meu Brasil Então pra nós é isso É um lugar de paz É um lugar de aconchego, de acolhimento E que a gente tem prazer de viver Obrigado por assistir! O que é isso?